O Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é possível que apenas um dos pais, sem uma justificativa plausível, dê ao filho do casal o sobrenome de algum antepassado que não faça parte do próprio nome. Mas vale lembrar que o sobrenome dos genitores é direito do filho ter na certidão de nascimento. Denis Pereira. Era assim que o bancário se chamava até os 35 anos. São quatro anos com um novo nome, Denis Pereira Renovato. A mudança foi para incluir também o sobrenome da mãe. Antes era apenas o do pai. Foi uma escolha dos dois. Meu pai e minha mãe decidiram, na época do registro, registrar só com o sobrenome do meu pai. Foi a mãe de Denis que sugeriu a alteração na certidão de nascimento. Mudança que, para ele, fez a diferença. Claro que eu fico feliz de ter um documento com o sobrenome. É oficial agora, digamos assim. Mas eu sempre acreditei que esse era meu sobrenome, né? Que esse era meu nome completo. Mas fazer uma alteração no nome não é tão simples assim. No caso do Denis, ele conseguiu porque era maior de idade e queria ter o sobrenome da mãe, o que lhe é de direito. Caso diferente, analisado pelos ministros do STJ, que decidiram não ser possível que apenas um dos pais queira dar ao filho do casal o sobrenome de algum antepassado que não faça parte do próprio nome. No caso analisado, os pais celebraram acordos sobre a pensão alimentícia, mas permaneceu a divergência quanto ao nome do bebê. A criança foi registrada com dois sobrenomes maternos e um paterno. Só que o pai pediu a inclusão de um segundo sobrenome para homenagear a bisavó paterna da criança. Tal sobrenome, entretanto, não foi repassado ao pai, já que a bisavó, ao se casar, deixou de usá-lo. No STJ, o relator, ministro Vilas Boscoeva, negou o recurso especial do pai. Para o magistrado, a homenagem refoge a função do nome, que é identificar o indivíduo em seu convívio social e em seu núcleo familiar. O ministro, Vilas Boscoeva, alegou ainda que não é justificável que se obrigue alguém a portar todos os nomes familiares das gerações passadas, sem haver razão relevante e concreta para isso. Legenda por Sônia Ruberti